E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar muito dinheiro, ERP fácil, bora lá então pessoal. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, saiba que os glitchs fáceis fáceis funcionando, aproveitem, continuam funcionando. Os todos que eu postei aqui no canal estão funcionando, mas no momento que eu posto um vídeo aqui, lá no canal secundário Hunters Clan 2, para quem gosta de glitch, tem glitch novo, solo, com amigo, então aproveite. Lembrando que o link do canal Hunters Clan 2 está na descrição desse vídeo aqui. Agora, esse método é o método de você fazer o modo adversário que está dando duplo ERP e duplo dinheiro essa semana. São os modos adversários do bunker. Pessoal, dá para se divertir muito e ganhar muito dinheiro ERP mesmo. Você vai conseguir ganhar aproximadamente até 16 mil dólares por rodada. A minha dica é, vai para uma sessão pública e de lá você vai em GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, modo adversário. E aí vai em qualquer modo adversário do bunker. Depois, pessoal, é só clicar no próximo, na sequência. Vai upando a sua conta super rápido e fácil. Sem falar que dá para você se divertir muito. Esse modo adversário aqui, tiro de meta, base de mísseis, é incrível. Realmente, você vai se divertir mesmo. Eu quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Se você quiser criar um método com os seus amigos, você pode ir revezando as rodadas. Fique o maior tempo possível dentro da rodada. Veja que o tempo está correndo aí, 7 minutos. Quanto mais tempo você ficar aqui dentro, mais dinheiro e mais RP você vai ganhar. Então, você pode combinar com os seus amigos. No nosso caso aqui, apesar de estar jogando com amigos, nós não combinamos. Eram os meus amigos contra outros jogadores aí. Estava tudo misturado. Eu quero aproveitar e lembrar para vocês que praticamente todos os dias estão tendo lives aqui no canal HuntersClan. Para jogar junto, ganhar dinheiro, ganhar RP. Estou trazendo vídeos novos de outros conteúdos também, além do GTA, do Red Dead. Então, bora jogar junto, se divertir. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos do HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o HuntersClanClub, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Antigamente era chamado de patrocinador, mas agora é membro do clube. Um dos grandes benefícios para membros do clube, além de você participar do comando HuntersClanClub para poder jogar junto, nós temos um grupo de bate-papo ao vivo no Telegram. Olha que demais, pessoal! Para se tornar membro do clube no YouTube, você pode clicar no botão que está aí embaixo desse vídeo, membros do clube, para ver as informações, ou ainda ir na descrição do vídeo para ver todos os benefícios. Beleza, pessoal? Vejam só, ganhamos 16 mil dólares na rodada e 2.400 RPs, fora o RP que você ganha dentro do serviço cada vez que você mata um adversário. Matou o adversário, vai ganhar RP em dobro. Então, esse aqui, no momento, é o melhor método para você, ou para a sua conta, ganhar muito dinheiro e RP, e para todos os níveis. É iniciante, está começando agora, esse é o melhor método. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí